Esse aqui é bom, todo mundo se sente à vontade. Porra, à vontade, caralho. Quantos copos você bebeu? Um só. Tá bom, você vai na onda desse... Eu vou cuidar de você hoje, esqueceu? Você vai na onda desse cara aí hoje e tá fudido. A fumaça. A fumaça. Não, ele tava no rolê romântico aqui, né? Com vocês três aí. Olha, o que é isso aqui? É vinho. Galera, vídeo novo se iniciando. Tem Toguro, tem irmã do Toguro. Tem o Zug aqui da Boa Noite Cinderola pra galera. Mano, eu cortei a parte de coisa daquele vídeo, velho. Nós causamos naquele... Muito ligado, que bom. Que bom, né? Que bom que você cortou as neguinhas. Porra! Cortei a pá de bagulho que a gente causou naquele rolê. Por isso que eu falo, o YouTube, principalmente o meu canal, não é... Tudo que você vê no canal, não é tudo que acontece. Rolou coisa pra caralho, eu cortei bagulho pra caralho. Você lembra como chegou em casa ou não? Nem lembro. Nem lembro que eu peguei meu carro, com a brisa. E você, viu? Tô de olho, viu? Eu tô de olho em você, nem vem. Você só vai chegar nas minhas e falar, Meu irmão é um UFC fighter. Ele precisa... Você é gordo. Gorgeous. Gorgeous. Maravilhosa. Tô aprendendo algumas gírias. Fala outra. Não, Stain, Stain... Fala pra... E se eu falar pra mina? You are a dog. Você é a cachorra. Não pode... What's up, baby? You are gorgeous. Come to me. Você sabe falar? What's up, baby? You are gorgeous. Gorgeous. Você vai apresentar... Vamos ver quantos telefones conseguem pegar das minhas. Eu vou ser a tradutora. Pega o WhatsApp das minhas, mano. Vou pegar o WhatsApp. Não, já peguei vários. Os caras desacreditam, velho. Aquela última rolê você não tava, né? Não tava. Porra. Levamos em quadro. Chevy doidão. Eu vi, eu vi. Então... Hoje não vai de carro não, mano. Uber. Chevy Ox. Deu sorte, hein, pai? Uber. Sorte mesmo. Ubers. Partiu. Mas não pode beber aqui na rua, não. Pode, pai? Tô em casa. Ah, tá em casa de boa? Tô pedindo Uber. Cê resolve, né? Resolvo. Tem green car. Tem green car? Eu não tenho, mas vai preso, né? Mas de boa que eu tô bebendo um copo e um copo. Aqui, ó. Tá com o mano aí, ó. Tão dando enquadra no cara. Se é eu vou preso. Se é o Toguro, já vai pra revista aí. Esse se fodeu, meu pai. Três podes, velho. Esse... O cara... Polícia de shorts, velho. Os cara chegam, ó. Nós chegaram de Uber, porra. Nós chegaram de Honda Civic. E os cara de Lambo, velho. E nós tá como? Duas Lambo, velho. O cara joga basquete. O cara é zica. Nós chega como? Chega pé de camisa de 10 real, velho. Porra, viado. Que precisa de uma Lambo aqui, velho. Calma, a gente tá bebendo, né, mano? Ah, porra. Cara, o cara chega de Lambo amarela. Mas tá fraco no rolê, hein? Ah, tá bom. Essa é a ideia. Camisa 9,90. Que pô, manda? Cê diz que manda, né? Tá ligado que no Brasil é 4 rolê de graça. Vamos ver aqui, vamos ver. Esse rolê tá meio vazio, hein, pai. Tá meio vazio, hein, fellas. É, lá embaixo tá cheio, tá cheio, tá cheio. O bagulho tá zica aqui, pai. Vamos ver o green card, né? Vamos ver. Nós quase não entramos no rolê, por quê? Porque se o nome não tá certo, mano. Não, o nome do meu cartão é Toguro, ó. É um Toguro, ó. É um from Brazil, ó. É da MOFC Fighter. Tá ok? Toguro, ó. É um Toguro. 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 No Cameras. No Cameras. No Cameras. Estamos na Eleven, hein, porra. No Cameras. O cara tá com quanto? Mil dólares! Que porra essa! O cara trouxe mil dólares no rolê, vai torrar tudo! Tamo como? Você sabe como? Você é o Richman? Você vai pegar ele, mas não vai me dar dinheiro, certo? Ah! Pega a visão, fala. Tô indo embora. Eu e minha irmã. Cadê o Zug? Sumiu, né? Sumiu do rolê. Não sumiu, abandonou nós. Olha os prédios aqui em Miami, velho. Tamo aqui no Uber. Pedi o Uber já. O Uber não tá entendendo nada com o sangue da câmera aqui, ó. Mas é nóis, velho. Tamo junto. Olha o Uberzão. O Zug sumiu. Tem engenado, mas beleza. Tamo chegando vivo em casa. É isso que importa. Descansar. Amanhã tem gravação. Amanhã nós invade a geladeira dele. Não, só tem bolacha, cara. Só come besteira, né? Só come besteira. O Zug só come besteira. Mas nós invade. Mano, tamo chegando na casa do Zug aqui, ó. Cadê ele? Ele sumiu, velho. Ele sumiu do rolê. Sumiu, sumiu. Não, sumiu. Não entendi nada. Não, não entendi nada. Tô com banana na cabeça. A gente tá falando com o motorista em espanhol e inglês. E eu não tava entendendo nada. Não, esse cara meteu o louco do espanhol. Eu não sei falar em espanhol. Mano, vamos invadir a casa aqui. Vamos ver se dá pra abrir aqui. Nosso carro tá ali, ó. Abriu aqui, ó. Olha os caras. Aqui, ó. Abriu na casa do Zug. Parceiro nosso de Miami. Importante que o nosso carro tá ali, ó. Já tá claro. Que horas são? Ah, sei lá. Sete horas. Sete horas da manhã. Nossa, amanhã do Zug vai pesar na mente do nosso carro. Tá ali. Olha o nosso carro aqui, ó. Será que ele já chegou? Sei lá. Deve tá aí. Vamos tentar colocar a senha. Como é que é a senha aqui? Deixa eu ver. Vou tentar colocar aqui a senha. Fé, nós tamo junto. Nós chegamos na casa do Zug aqui. Vamos assaltar a gelada. Cara, só comi doce, caralho. O que é que tem na geladeira dele? Caralho do Guru, você tá invadindo a gelada. O bruxo tá com vergonha da minha irmã. Mano, a geladeira dele só tem breja. Quero uma fruta pelo menos, né, velho? Porra. Caralho do Guru só tem breja, moleque. O cara é bêbado, né, velho? Porra, velho. Tem leite. Mas quero uma fruta. Não tem fruta do Guru. Mano, nós vai achar alguma coisa aqui, velho. Mano, hoje o dia foi bastante produtivo, né? Ficamos o dia inteiro gravando pro canal da Dragon. Acabei nem produzindo pro meu canal. E aí, qual que é a fita? Vai gastar quantos doll na camisa? Cinco doll. Vamo montar o outfit. Cinco doll, velho. Cinco doll. Mano, nós vai com o rolê de cinco doll, velho. Vamo ver como fica lá? Dá pra testar ali. Ó, essa daqui, ó. Mas não pode entrar em regala. Três doll. Três doll, velho. Tem uma GG dela de três doll? Vamos ver. Mas vai pro rolê com a camisa de três doll, velho. GG, ó. Essa? Vai ficar bom, hein? Porra, velho. Vai ficar grudado. Vai ficar como? Tipo como nós vamos colar? Vamo ver as duas aqui. Vamo testar. Essa aqui tá meio amassada. Mas que se foda. Dá pra passar com um secador de cabelo. Demorou, velho. Vamo ver como vai ficar. Aquela camisa de cinco doll. Tamo dando um giro. Vamo dar um giro. Minha irmã. Ela tá tomando banho. Ela demora pra caralho. Como a gente quebrou tudo ontem, hoje só vai dar um giro. Só pra ver como é a noite em Miami. Ficar dormindo em Miami não dá, né, velho? Porra, solteirão. Vamos dar um jet. Vamos ver se ela tá pronta. Partiu. Caralho, Toguro. Você não ia no rolê, mano. Mas ia no rolê. Mas tava 80 doleta pra entrar no rolê. Era um DJ top. E hoje o dia foi bem produtivo, mano. Gravei vídeo pra Dragon. Foi bem corrido. E acabamos chegando tarde no rolê. E a gente achou que não valeu a pena pagar 80 dólares por cada aí, meu irmão. 80 vezes 4, velho. Dá... 320 conto, velho. Mais as taxinhas lá. Dá quase 400 pau no rolê, velho. Tá tão suave, viado. Eu não paro, tipo... 4, 6 pau no rolê, velho. É uma garrafa no Brasil aí, né? Pra quem bebe. E é isso. Pegar um sorvetinho. O jeito é esse. Dormir mais cedo hoje. Não que esteja cedo. Já são 3 e pouquinho. Quase 4 horas. E descansar amanhã. Tentar acordar mais cedo. Curtir o dia. É nóis. A gente acabou nem saindo ontem. Agora, mano, vai dar... Não dá multa não, velho. Andar 3 na moto. Vamos ver aí. É pertinho, se fosse longe. Porra, e eu entro aqui, velho? Vai, vai. Tadinho. Mano, essa porra vai cair, velho. Vai. Como que abaixa isso? Nossa, como é que tá estudando aqui? Mas vai cair, velho. É pertinho. É pertinho. Mano. Ai, meu Deus do céu. Mas antes de dar um rolê de jets, fellas, nós tá passando aqui num... É tipo um concorrente do Holy Foods. Holy Foods é um mercado onde eu sempre compro comida, né? E vamos ver o que tem pra comer aqui, velho. É bem natureba as paradas. Quanto vale o seu shorts, velho? Vintão. Não, você falou pra nós quanto? Duzentos dólares. Porra, que outfit é esse, velho? Um shorts? É uma marca? Camiseta de cincão? Cincão, essa eu acredito. Calvin Klein? Havaiana... Vintão. Mas aqui é mais caro, né? Vinte dólares. Mas por que esse shorts é tão caro, velho? É uma marca, hein? Vila Brequim. E só tem roupa de praia, pá? É. Neymar tem. Playboyzada. Todo mundo aí. Você também tem aí. Prestou, né? Vamos pagar de... Yasmin, sabe o senhor, né, pá? Sabe. As perigosas. E o... As que entende, né? As que entende, as que entende. As que quer levar pro... As que já vai por causa da bermuda, só. Nem por causa da... E aí, já deu pra lugar? O que que foi? Tá enrolando aí. Mas vai rolar. Pega a visão, velho. Vambora. Nessas ondas tem que ir devagar. Pega a visão, velho. Parei aqui na... Na ilhazinha, né, mano? Os caras tá fazendo o que ali? Tava no Jets? Galera tá fazendo festa ali, velho. Sabadão, né? Sabadão aqui pra eles. Partimento secreto que a gente achou aqui, ó. A gente se experimenta no porta-malas. Só descobriu agora. Só descobriu agora. Partiu. Vamo lá agora pro Greg. Trocar de roupa, né? Tô usando 3G mesmo a cueca, velho. Nossa. Já deu. Já deu, né? Viramos, velho. Viramos, viu? Até esse tênis aqui, eu tinha deixado aqui no Muzoi. E... Mano, ele é muito engraçado. Ele caiu na prancha, velho. Cê viu? E ele desesperadão pra pegar o Red Jet Ski. O Jet Ski tem um sistema que cê amarra na mão. Se você tirar, o Jet Ski para, né? Mas o... O Jet Ski dele, ele não tava amarrado, então... Comei. Hoje tem treino, viu? Pra depois sair. Tem treino? É suave. Hoje eu tô preparada, né? Se cansar. Partiu. Dá um tchau pro Zug e partiu. Aqui é o Outlet dos... De nós, velho. Que nós gosta de usar... 399. Fazer gatinha aí, filhos. Parece que essa loja aqui... Não tem nada mais do que 10 dólares. Mentira, tem sim, né? Mas é todas as coisinhas baratas. 5 dólares essa porra, essa bolsa? Ah não, 25. Então viemos aqui na Outlet, tem a bolsa dessa. Vou comer pra perto da casa do Greg. E vou ver alguma camisa pra sair. Que eu não trago nada pra sair quando eu viajo, né? Sempre vou comprando de 10 dólares, 5 dólares. Que nem essa lá. Essa aqui é da Drago. Mas... Maratinhas as coisinhas. Caralho, tu guru. Você não gasta dinheiro com roupa, mano. Prefiro calamizar, velho. Não gosto muito de dinheiro com roupa, não, velho. Se for, mano. 50 doleta. Vou gravar na moita aqui, pra ver se... Amino Chic, só. Gravar na moita, senão vai embaçar. Fellas, as lojas tudo caras. Eu lembro da minha primeira viagem, mano. Não tinha patrocínio algum, tá ligado? Nossa, eu gastava, tipo, quentes para um suplemento, velho. Quentes dólares. Na época, o dólar era 2,50. 3 pontos. Agora, viado, fui ver um pré-treino ali, 50 dólar. Um Eizinho, 50 dólar. Um Eizinho com 2kg. As vitaminas, porra, caro pra caralho, velho. Às vezes compensa comprar no Brasil. Fiquei aqui no Greg. Nós vamos meter um Gelatex e um T-Sec pra dentro. Só queria deixar claro pra vocês que... Bateu, velho. O que que eu ia falar? Que os produtos da Power Suplementos, Gelatex, Cineflex, T-Sec, Estão disponíveis aí no site da Madrugão Suplementos. Lembrando que também os produtos da 3VS, velho. Eu até trouxe aqui um peçazinho de maracujá da 3VS em Poma. Pesadelo, mano. Tá disponível no site da Madrugão Suplementos. Utilizando o cupom Toguro aí, você que tá precisando de suplementação. Corre lá. Mano, sem delongas, vou treinar, velho. Partiu. Madrugão Suplementos, cupom Toguro. Hoje nós vamos ficar louco. Mas já tô louco. Tomei pré-treino. Tomei um vaso de latador. Coçando até o olho, velho. Toguro, como é que coço o olho, velho? Sei de lá, mano. Partiu. Academia disponível pra nós aí. Academia na casa do Greg. O prédiozinho dele top pra caralho, velho. Outra pegada, né? Vou fazer um geralzão, velho. Que já já nós vai meter um giro, né? Meter um jet. Então faz tempo que eu não faço um treino de peito. Então a gente vai começar treinando o peito. Depois vai pro ombro. E do ombro, sei lá. Qual mais? Vocês escolhem. Pena que vocês não concluem, né, fellas? Caralho, bruxo aí. Ficou com vergonha da minha irmã. Agora o bruxo tá aí. Metendo o louco. Ah, mano. Nós é louco, né, tio? Nós metemos do louco mesmo, parça. Caralho, tô burro. Você tá treinando igual um bosta, né, mano? Mara velas. Semana que vem, dia 12 de julho, vou anunciar a preparação aí. Já era rolê, já era comer mulher, já era sair pra balada. Caralho, tô burro. Não dá nem pra sair, tomar whey, BCAA, comer. Claro que dá, bruxo. Mas aí eu vou tentar no máximo o foco, né? É isso mesmo, tô burro. Eu vou botar a saída em você, mano. Mano, hoje eu fiquei feliz pra caralho. Uma gringa. Hoje eu vou olhar o alien aqui, mano. Você tem um alien no cu? Sim. É legal. É maravilhoso. Mano, a hora que ela falou que é maravilhoso na minha mente. Vamos casar. Vamos trepar. Eu tô louco. Meu pré-treino bateu, velho. Mas foi verídico essa história. Pininho no Smith aqui, fala assim. Pesadelo, treinozinho. Pesadelo, treinozinho. Posteriorzinho de onda, né? Só pra dizer aqui. Eu tenho alguns pontos fracos. Eu quero recorrigir nessa preparação. Primeiro, essencial, treino de pose. Segundo, dá mais ênfase nos carbos. Terceiro, posterior, costas, latíssimo do dorso. Quarto, abdômen. Quinto, panturrilha. Sexto, balé. Vamos fazer balé. Quero ficar mais solto. Sétimo, flexibilidade. Quero fazer um treinamento de flexibilidade que eu tô muito duro, velho. Hoje eu caí no bote. Na água eu não tava conseguindo me levantar, velho. Oitavo, nono. Foco, objetivo. Hidratação. Beber água. Comer certinho. E é isso, fellas. Conto com vocês, hein, mano. Um trissete de ombro ali. Matou. Hoje eu fiz quatro exercícios só. Vou comer alguma coisa. É quase meia-noite. Eu vou dar um jets também. Vamos dar um jets aí, mano. Tamo aí também pra curtir a vida, velho. Pra ser feliz. Deixa essa porra. Pra não vir aqui pra dormir, né? Então treinei. Todo dia tá tendo treino. Amanhã eu vou acordar. Coloquei na cabeça que eu vou fazer um cardiozinho de juro. Comer. Por agora. Tô com fome, pai. Fome pra caralho. Olha aí. Partiu comer. Vamos ver o que tem para esconder aqui. Acho que tem ovo. Esqueci de passar no mercado. Pra comprar alguma coisa. Oh, gringa. Eu preciso de um card. Você tem um card? Eu sou Tugura. Eu sou do Brasil. Eu sou do UFC. Eu tenho um ovni na boca. Eu tô aqui fazendo meu manetinho dos deuses. Tranquilinho. Minha irmã já tá na Grey Goose aí, ó. Caralho, Tugura. Eu sou um negócio do porra, mano. É louco, né? Cada um com seus bagulhos. Então, vou fazer uma menetinha. Tem até um garlic aqui, velho. Um óleozinho. Caralho, Tugura. Você é zica, né, mano? Tem que fazer o bagulho zica mesmo, né, parça? Tô com fome. Tênis, 10 doll. Não foi 20, eu acho, né? Não lembro. Calça, já tô uma semana com ela. Blusa, 10 doll. Comprei hoje. Não foi 20 doll. E é isso. Tamo aqui na casa do Greg. Greg não vai sair. Parece que ele tá... Virazinha, chonada. Tô upando o vídeo pra vocês aqui. Vem partir dar um jets, né, mano? Tamo aqui, tamo vivendo. Partiu. Vamo lá. Tem camerazinha pequenininha. Vou deixar essa câmera grande. Tem camerazinha pequenininha. Já chega no like aí, né, Felice? Que vai ter rolê zica, mano. Tamo junto, é nóis.